Voltamos minha gente, aqui é o Guga, o seu finteiro das tretas, pra trazer tudo que rola, né, aquela fofoca, aquele babado, aquele fuxico, é nóis minha gente, não se esqueça, estamos no mês do novembro, olha lá, o Guga tá vestido aí de azul, novembro azul, né, não dê bombeira não minha gente, vai cuidar da sua saúde, né, é o câncer de próstata, né, se você tem aí 40 anos, há mais de 40 anos, olha lá, o Guga veste a camisa, novembro azul, cola lá, faz o seu exame aí, Não vai ter preconceito não, hein minha gente É minha gente, se você é da época aí dos anos 80, dos anos 90, né, mais um pouquinho aí, mais antigo, você vai lembrar aí que você viu na capa do canal do Guga aí o programa do pânico que rolava antigamente na rede TV, Depois passou oficial aí pra Bandeirantes, né, o Vesgo, né, os caras que imitavam aí, faziam aquela zoeira, os caras conseguiram pegar aí o Homem do Baú, Rai Ririo, mamamá, oi, mamamá, oi, os caras conseguiram pegar aí o Homem do Baú, Silvio Santos, pra você ver que o cara, o Silvio Santos, Naquela época o cara já era, o cara já é crânio, visionário, um gênio, e ele fala de muitas coisas que ele falou pro Vesgo, O cara tava lá, ó, no carro lá, saindo lá, os caras pegam o Silvio lá, ele falou, pra você ver, o Silvio naquela época já era atual, Falou de Raquel Xerazate, né, quem lembra que Raquel Xerazate participou nesses dias atrás aí da Fazenda, Ele falou também de Dudu Camargo, né, o Homem do Cagaço, né, que tava lá no SBT fazendo o telejornal, o jornal lá, o cara lá, né, o Homem do Cagaço, Fala também das filhas dele de Silvia Abravanel, fala que Silvia Abravanel não tem carisma não, né, gente, Tá comandando lá no lugar do Homem lá, do Baú, Patrícia Abravanel, ele fala que tem carisma, pra tá conseguindo levar no lugar do Silvio, Pra você ver como é possível, o Santos já era um gênio, né, o Guga volta no tempo aí pra passar, é muito legal aí, Você gostava do Silvio Santos lá, ritmo, é, ritmo de festa, né, dinheiro pra lá, dinheiro pra cá, né, mas quem quer dinheiro, né, Joga aviãozinho pra lá, vamos tá vendo aí, em mundo de paredão, em mundo de paredão, deixa os comentários aqui no canal do Guga. Ele tá com 18 anos, né, e se por acaso ele ficar tão espetacular, ele vai ter uma dificuldade, porque vão querer contratar ele, vai, não, Deixa ele se divertir, eu também me divirto. No troféu imprensa foi muito comentado, né, a sua participação junto com a Xerazade. Você começou a fazer comentários políticos do SBT, e eu pedi pra você não fazer mais, né, porque não pode fazer não, Porque você foi contratada pra ler notícias, não foi contratada pra dar a sua opinião. Ela ficou brava? Acho que tá, acho que ela tá chateada, sim. Ficou triste, ela quer ir embora pra band agora? Não, não sei se ela quer ir embora, mas que ela ficou chateada, ficou. Ela reclamou depois? Não, comigo não, mas é que a SBT não é televisão pra fazer política, poxa, não é, é televisão de noticiário. Ela diz que quando eu contrateia, é porque eu gostei do comentário dela, é verdade, mas ela fez o comentário sobre carnaval. Ah, entende, isso é diferente, lógico. Bilhões de reais são pagos a artistas da terra e fora dela, para garantir um circo a uma população miserável, que não tem sequer o pão. Falar sobre carnaval é uma coisa, falar sobre política é outra. Se ela quisesse fazer comentários sem ser político, ninguém ia falar com ela pra não fazer. Se você quiser fazer política, compra uma situação de televisão, vai fazer por sua conta. No SBT, ninguém pode se meter em política, se limita ao noticiário. Agora, se ela quiser fazer comentários sem ser de política, pode, ninguém pede. Porque não tem nada a ver com álcool, bem, não, é o SBT. É entretenimento, é a família. É, ninguém, não tem nada a ver com tal partido ou com tal político, isso aí é problema deles. Aliás, ela fez um comentário que eu acho que aí é que ela se deu mal, foi alguém que cometeu algum crime, não sei. O povo pegou esse alguém, colocou no poste e tal, e ela fez um comentário. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Aí é que ela parou de fazer, mas não foi pra pedir a calça. Quando você me chamou, você me chamou pro Pinar. Não. O Rodrigo Faro que vai fazer você no cinema, será que você levaria ele pro SBT? No lugar da Liana? Pra quê? Liana tá grávida. A nossa família vai crescer, eu tô grávida mais uma vez. Mas a Eliana vai ficar pouco tempo fora do ar, eram duas semanas. Que duas semanas? Eu tenho licença maternidade, Silvio, tem seis meses. Mas a Eliana não, eu não acredito que ela fique quatro meses, não. Quatro meses, Silvio? Ela vai ficar duas, três semanas no barco. Se tiver que substituir a Eliana, quem entraria? Ele em Casaroni. Não, hoje quem tá em condições de substituir qualquer pessoa no SBT é a Patrícia, sem dúvida. Mas a Patrícia vai ter lô de mel, Silvio. Não, mas acho que dá tudo. Ela não vai ter lô de mel, não? Não vai borrando? Estamos em que mês? Nós estamos em abril? Ah, vai fazer lô de mel de nove meses, Silvio. A Patrícia substitui a Eliana. Vai ser a Patrícia, tá fechada então. A Patrícia tem quase tudo que a Eliana tem. A Silvia Bravanel também tem. A Silvia não é tão carismática quanto a Patrícia. A Silvia é uma profissional assim como você, esforçada. Agora não tem. Eu tô sentindo que você tá brincando, porque é o seguinte, você é da nossa concorrência, a gente tá junto. Você é um profissional de televisão. Sim. Quer dizer, faz a coisa bem feita, mas não tem carisma. Mas você tem muito carisma, é por isso que você sempre ganha no Ibope. Nossa, é minha. Eu vou me espelhar em você. Não, não tem condições. Como é que você chama? É Carlos. Não, Carlos é o Teorôme qual? Como é profissional? Profissional ou vesgo? 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 Não, já fui no seu programa várias vezes. Vesgo? Mas não, vesgo. Acontece o seguinte, televisão, a gente aprende da universidade, aprende com prática, mas carisma não tem, cara. Não tem, não. Não, ninguém ensina. Isso é... Se você não é inscrito aqui em Mundo de Paredão, em Mundo de Paredão, olha, cola com a gente, cola com o Google, seu amfetreão das três, o canal que mais quer, o canal que mais quer. Obrigado, minha gente. Tamo junto aí, galera. Tchau, tchau. Aquele like, não se esqueça de fortalecer a gente, compartilha, minha gente, compartilha pro máximo de gente possível. Novembro Azul, minha gente, olha lá. Faz um exame aí, não dá mole não, não dá bobeira não, tá certo? Né? Às vezes um pericocêito aí pode ser tarde. Tchau, tchau.